Boa noite a todos, estamos entrando no nosso encontro de hoje, vamos fazer uma breve introdução, uma palavra. Introdução. Bíblia do século XXI é coleção de livros que trata da sistematização dos ensinamentos do Messias, vista como filosofia religiosa do Messias, Deus ao reino do céu na terra, que segue a ordenação e estruturação da evolução do ser supremo até o paraíso terrestre. Ela é composta, além de uma introdução, dos 18 temas, Deus, Mundo, Homem, Messias, religião, cultura, jorei, agricultura, belo, política, economia, ideologia, saúde, prosperidade, paz, felicidade, cidade e paraíso. Sua finalidade é contribuir na doutrina messiânica. Formação de opinião é a coleção de livros que registram as postagens no Facebook do Centro Cultural Paradisíaco, escritas a partir de 14 de novembro de 2015 pelo formador de opinião deste Centro Cultural sobre as situações atuais interessantes nos temas explicitados da Bíblia do século XXI, refletindo, questionando, indagando e dialogando, bem como respondendo aos comentários dos amigos. Isso tudo com o objetivo de constituição de ideias, com posicionamento de valores no modo de pensar, avaliar e ajudar, sendo quando possível embasado em trechos dos ensinamentos dos livros do Messias Meshussam, fundador da Igreja Messiânica Mundial. Sua finalidade é colaborar no ativismo messiano. Formação de opinião por temas é a coleção de livros por temas extraídos da coleção de livros de formação de opinião. Ou seja, formação de opinião do tema X é o estudo realizado considerando todos os X extraídos da formação de opinião. Sua finalidade é colaborar no ativismo messiânico dos temas, sendo um de cada vez. Bom, agora vamos ver, então, a formação de opinião restrito à política. Compreende-se quatro contextos, num total de, até agora não sabemos o número de postagens, que nós estamos reorganizando, vocês já viram que ali tem um livrão, né, com 555 páginas, né, e a gente está organizando para ver quantas postagens vai ser no final de tudo. Então, são quatro contextos. A política no mundo, no Brasil e o Estado do Rio de Janeiro, nos poderes, e a política que vigorou há algum tempo foi no Lulopetismo e no Temer. E no final nós vamos fazer uma, abordar uma situação em que se encontra aqui o autor, que eu coloquei a palavra chamada assim, saturado, né, saturado dessa questão toda. Bom, o mundo, que é um dos contextos, ele consiste em cinco assuntos, num total de 30 postagens, em 60 páginas, que foram os grupos dominantes, que teve duas postagens, o lado capitalista que teve 17, o lado comunista que teve 5, o lado islamista que teve 5 e o lado de Deus só teve uma postagem só. Isso foi feito na, sem ser nesse sábado passado, né, foi no outro sábado que nós fizemos essa, a política no mundo. Hoje a nossa intenção é fazer a política, que não vai dar tempo, né, política no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. E vão ser sete assuntos, num total de 107 postagens, em 138 páginas. Quer dizer, eu acho que não dá para falar isso aqui hoje, né, e se for a gente falar assim na metade, eu vou dizer onde que vai ser. A corrupção, que é o primeiro assunto, são 12 postagens, o povo são 17, democracia e ditadura são 7, crises e saídas são 14 e manifestação em eleição 22, intervenção militares, desobediência política e religiosa, são 27 e Rio de Janeiro 5, né. Então hoje a gente pode, na metade, daria assim em torno de uns 50 e pouca, outras 50 e pouco, umas 70 folhas numa, outras 70 também, por aí assim, né. Bom, depois nós vamos, na próxima vez, ou então se a gente tiver que dividir e fazer, depende do público querer saber mais, realmente, detalhes, né. E depois faríamos as outras, os poderes, no Petit, no Teve, Saturado. Saturado tem 10 postagens em 8 páginas. Bom, convém lembrar aos messiânicos que têm espírito de busca, a diferença entre as coleções, que é a Bíblia do século XXI, que foi aquele azulzinho que eu coloquei, né. Esse aqui e esse aqui, que é a formação de opinião. Qual é a diferença? É que a primeira, a Bíblia do século XXI, ela trata de todo o século. Enquanto a segunda é mais voltada para apenas alguns anos desse século, né. Por exemplo, o tema político que a gente vai abordar hoje vai do final de 2015, mais ou menos foi em novembro, até quase metade de 2018, que hoje nós estamos em março, mas para acabar, realmente, fazer essa política toda, deve demorar até maio, por aí. Vai depender tudo como a gente desenvolver aqui. Então, vai levar, realmente, a política cerca de dois anos e meio. Então, não sei se eu passei a ideia bem direito, assim, a Ana leu para vocês, assim, mas a ideia é essa, você tem que pegar os ensinamentos do Meshussama, você faz a sistematização dele. Isso é a parte da doutrina. Depois você parte para fazer o ativismo. O ativismo é muita coisa. Um dos ativismos que a gente resolveu fazer, dentro das nossas posses, foi começar a fazer formação de opinião em relação à doutrina existente. É claro que nem sempre a gente pode fazer tudo calcado, falando dos ensinamentos do Meshussama, relativo àquele assunto. Mas a gente está sempre tentando fazer isso, então, por isso que a gente chama de ativismo. Seria a gente tentar colocar essa sistematização na vida prática, das coisas que estão acontecendo por aí. Bom, feito isso, então, realmente, você vê que a gente, se vocês terem ideia, a gente vai tratar disso aqui. Isso falando sobre política toda, na formação de opinião por tema, tema político. Mas a nossa ideia, olha, está virando isso aqui para hoje. que não vai dar tempo. É a formação de opinião no tema política, mas em relação a quê? Apenas ao Brasil e o Estado do Rio de Janeiro. É isso aqui. Mas é como se fosse mais ou menos isso para dar uma ideia. Isso aqui é o todo. Tem o... A partir do lado do Chile. Política no Mundo, política no Brasil e Estado do Rio de Janeiro, política nos poderes, política no Nupetim e Temer, pela questão do saturado, mas hoje a gente só vai ficar tratando só apenas da formação política no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. Bom, feito essa, não sei se vocês podem considerar que essa é uma prévia introdução, né? Então, convém lembrar, talvez, só para os que não viram o que nós fizemos no outro sábado, sem ser sábado passado ou outro, é um retrasado, nós tratamos da política no mundo. Nós vimos grupos dominantes, foram os três blocos globalistas, né? Depois nós vimos o lado capitalista, né? O lado capitalista, nós vimos o... A questão, é assim, a gente abordou as questões mais cruciais do capitalismo, nesses dois anos e meio para trás. Então, uma das coisas que nós abordamos foi a questão do Trump, a eleição, a concorrência com a Hillary, e depois nós fizemos a questão do populismo, que é ao mesmo tempo que a gente mostra o populismo no mundo. Nós estamos falando do capitalismo. Então, do americano, do brasileiro, né? Depois nós falamos da democracia, depois nós falamos da União Europeia, que esse lado do capitalismo aborda muito a América do Norte, a União Europeia, né? E aí fomos para a questão depois do Hitler, do judeu e tal. O lado comunista, nós abordamos a China, a questão da China, a questão da Coreia do Norte, até porque eu me tornei comunista e fugindo da igualdade. O lado islamita, nós falamos um pouco sobre o ente médio, o terrorismo, principalmente na França, né? Na Turquia, a questão da África ser um continente em extinção. Do lado de Deus, a gente só abordou a questão da guerra, que a guerra faz parte do plano de Deus. Isso foi o que nós fizemos na política no mundo. Hoje, nós vamos fazer aquelas... São sete pontos. São sete assuntos para serem tratados. É difícil. Então, a gente vai tentar abordar alguns assuntos aqui. E eu não sei bem como fazer. Ou a gente aborda... São cento e sete postagens. Ou a gente vai postagem, postagem. Eu vou falando um pouquinho de alguma coisa da postagem. Às vezes é a mais essencial ou a que pode causar polêmica. Eu não sei. Outra coisa é que eu acho que não vai conseguir. A gente não vai conseguir fazer isso. Seria se tivesse muita gente fazendo perguntas e já tendo lido e feito perguntas daquele assunto. Entendeu? Quer dizer, na política no mundo deu mais certo porque era um dia de três horas e meia de encontro e as pessoas a maioria já tinha lido. Então, era mais fácil a gente abordar o tema e saber. Você... Isso aqui, esse assunto, alguém tem alguma dúvida? Não tem. A gente passa lá adiante. Não sei o que e tal. Bom, a gente vai acabar se encontrando aí. Vocês vão ter ideia também e tal. Na questão da corrupção, como eu falei, foram 12 tópicos. Eu leio aqui, depois eu abrajo cada um um pouquinho de cada um aqui. Primeiro tópico. Um país pode se desenvolver com tal crescimento? Quer dizer, o crescimento que o Brasil se encontra, o país pode se desenvolver realmente? Aí vem vários tópicos sobre corrupção. Corrupção e dívida pública. Corrupção. não podemos nos calar. Corrupção. O combate é a ela. Corrupção. Caixa dois versus propina. Corrupção. Algo que não pode ser mantido. Corrupção. É um sistema. Ou a gente pode dizer até que funciona dentro do mecanismo. Já do Padilha, do Padilha. Corrupção. Essa questão. Corrupção nunca mais. Corrupção e democracia. Aí vem a pergunta. O Brasil deixará de ser um país corrupto? ele terá um futuro grandioso? Aí vem aquela questão que ficou circulando por aí o tempo todo. Coxinha moralista ou moralista por resultados? E depois respondendo um algolando. Não é? Bom, sobre o povo. Também vou falar para a pessoa já ter uma ideia. O povo são 17 postagens. Por que o Brasil não dá certo? Os três grandes problemas brasileiros. Vocês vão ver o povinho de bosta que eu vou por ali. O CC em ACC. O CC em ACC. No Brasil a prevenção vem depois do desastre. O descaramento na política é inércia do povo. Povo brasileiro ou povos ou povos brasileiros. O povinho do mundo político não verá nenhuma solução. O problema do Brasil é e não é apenas hoje. Aí botei três pontinhos. brasileiros deixem de ser idiotas se isso é possível. A esperança e o povo brasileiro são incompatíveis. A pior característica do brasileiro Brasil é um país abominável. Há quem debitar a situação brasileira. O Brasil vai recuperar a força de sua humanidade quando se rebelar. O que está acontecendo no Brasil é vontade de Deus e não se precisa fazer nada? Nota de falecimento. É com pesar que comunicamos ao povo brasileiro que o Brasil morreu. Esse é um outro tópico. Acho que eu vou relançar os tópicos para dar uma ideia geral. Democracia e ditadura. Foram sete postagens. Primeiro, é com pesar que comunicamos a morte da democracia representativa no Brasil. A democracia direta na Suíça. O Brasil é uma ditadura institucional. Totalitarismo e ditadura no Brasil. Democracia ou ditadura? Ditadura saneadora da democracia. Ditadura versus autoritarismo. A questão das crises e saídas. 14 postagens. Quem deve pagar conta pelo descalabro brasileiro? Chance de passar política livre com salvar esse país de um caos completo. Futuro do Brasil. Para onde vai o Brasil? Tentativas de saídas. Saídas para a crise brasileira, saídas para a crise brasileira, continuando sobre a crise brasileira e suas saídas. Respondendo ao comentário continuando sobre a crise brasileira e saídas. Desânimo ou resiliência? Vamos refletir? Comissão de verdade e reconciliação do Brasil. E a última, transformação positiva para o Brasil. Isso aí, vamos dizer, é a metade disso aqui. Depois aí viriam as outras, seriam manifestação e eleição, intervenção militar sobre indiança política e religiosa. Eu acho que isso aí a gente não toca hoje porque não sei nem se a gente consegue o Brasil e o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro faz parte disso aqui, mas não agora. Faz parte, é a última coisa que a gente trata. Bom, então vamos começar a falar. Boa tarde, Luiz Mota, o João também, Antônio Branco, Antônio Branco, Antônio Branco, deu uma congelada na imagem. Mas eles estão colocando algum comentário ou estão só ao presente? O João fez uma pergunta antes de falar, ele queria falar sobre a igreja, outros tocos. Acho que é melhor deixar para o grupo. Não, mas hoje o tema é política, não é nada. Ele fez uma outra observação com relação à postura da igreja. É, mas aí o tema já é curto. Mas talvez seja relacionado com a política, não sei. Não tem relação com a política? Eu sabe, não. O João depois. Depois vai ficar para depois. Não, deixa aí, aguanta aí, João. O pessoal parece que está vendo aí, eu não estou vendo nada. Bom, então vamos à primeira. Um país, então vocês estão anotando que isso aqui tem mais de 50 páginas. Bem mais de 50 páginas. Mais de 70 páginas, eu acho. Então eu vou tentar pegar uns pedacinhos e alguém que quiser fazer algum comentário, a gente vê. Bom, primeiro, um país pode se desenvolver com tal crescimento? Aí eu botei o seguinte, a corrupção é de longe o comportamento que mais atrapalha o desenvolvimento do país segundo pesquisa. Não sou eu que estou falando, pesquisa mesmo. Aí está dito aqui, quem é pesquisa, não sei o quê, não vou entrar nesses detalhes. O segundo ponto, depois da corrupção, é a violência. E dá aqui os dados, tantos entrevistados, essa coisa não interessa, não é? E a terceira coisa é a pobreza. Então vocês notam que aqui, se a gente observar direito assim, a saúde não está colocada aqui. Está colocada a questão da prosperidade, que é a pobreza, está colocada a questão do conflito, com a violência, corrupção também faz parte da violência, do conflito, mas é interessante que a saúde não está nos três elementos principais. Embora a Mestre Sama fale que ela é muito importante, ela acarreta, porque aí a saúde, a gente teria que ver a saúde, não simplesmente do ponto de vista material, mas espiritual. Muitas vezes se faz essas bobagens todas, porque o cara não é saudável espiritualmente. Bom, e aí eu vou, o que mais cresce no Brasil, para vocês terem uma ideia, de longe, é farmácia e igreja. Farmácia e igreja. E aí você vê, não está falando de saúde, mas no fundo, quando o que mais cresce é isso, está se mostrando que é saúde mesmo. Se o que mais cresce é isso, o restante é preocupação. Isso aqui é o que mais cresce. Então, a gente tira a conclusão que o país não pode se desenvolver com tal crescimento, porque não pode se desenvolver onde que está desenvolvendo a doença, expansão, farmácia, pobreza, inclusive a corrupção e a igreja e o conflito, violência e tal, pois essas três desgraças são as grandes impedidoras da construção do paraíso na Terra. Bom, sobre a questão, se alguém tiver alguma pergunta para fazer no meio desse inteirinho aí, vocês mesmos podem fazer, não é? Corrupção e dívida pública. A história do sistema da dívida tem sido uma história de corrupção. Porque você sempre está endividado, mas quando você vai ver porque a gente está endividado, é tudo devido à corrupção. Usa o instrumento do endividamento público para transferir imensos volumes de recursos públicos para o setor financeiro. Envolve bilhões de reais por dia. Impõe severos impactos que impedem o nosso desenvolvimento socioeconômico e negam o direito a uma vida digna a milhões de pessoas. Em 2016, o pagamento de juros da dívida consumiu quase 44% do recurso do orçamento federal. sequer sabemos para quem estamos pagando os elevados juros, pois os credores são sigilosos. o estoque da dívida interna alcançou mais de 4 trilhões em dezembro de 2016. Deveu-se à destinação de recursos para cobrir operações ilegais. Aí eu listo aqui as operações ilegais para pagar isso. Vou dar só um exemplo, são vários aqui. Pagamento de juros extorsivos mediante artifício de contabilidade de grande parte dos juros, como se fosse amortização ou rolagem burlando-se o artigo 167 parágrafo terceiro da Constituição Federal, qual impede a emissão de título da dívida para pagar despesas correntes tais como salários escuros. Aí vai por aí várias coisas. Aí eu botei assim, quem desejar saber, clicar no link, aí dou um link aqui para a pessoa. Vai lá que vai saber mais coisas aí. Corrupção não podemos nos calar. Aí eu faço assim, seria ótimo. Primeiro eu falo da questão do Meirelles ameaçando a gente com aumento de impostos caso a reforma da Previdência não fosse aprovada. Aí a gente vai se botar ameaçando a gente porque isso é tão importante assim. Aí lá vou eu. Seria ótimo se o governo abrisse as contas da Previdência para mostrar que não paga, que ele não paga e a quem o governo deu a insensão. Queria ver isso. Ele não paga a cota que ele tem que pagar e ainda dá insensão. Aí a pessoa vai, pode ser muito pequeno, vai ver só. Aí eu digo assim, há muita filantropia ou pilantropia. Parlamentares que trabalham meses de se aposentam. Muitos que nunca recolheram se aposentaram e a corrupção na Previdência que a todo momento é alvo de notícia de roubo. Por que o povo é que tem que ser penalizado? Por que isso? Não dão conta de nada e no final quem tem que pagar só é o povo. Não, o aposentado paga a Previdência. Paga a Previdência. Paga a Previdência. O meu pai dizia que ele pagava a aposentadoria dele no céu porque ele já tinha contribuído aquele tempo todo de serviço e continuava a aposentadoria. A gente está dizendo por que o povo tem que ser penalizado não é só na questão de imposto não esse visível para nós quem trabalha não. Por que a gente essa artimanha toda essa coisa toda essa reforma da Previdência porque você vê a pessoa se aposenta mais tarde não sei o que são outras questões ainda que estão sendo colocadas. João aqui perguntou como se poderia fazer uma auditoria na dívida pública nem faria. Isso a gente já naquele encontro que a gente teve eu já falei sobre essa questão. Já tentaram várias vezes fazer essa auditoria e não passam. Isso tem que ser você vê questões que às vezes o povo faz assim abaixa o sinal essas coisas esse negócio não foi do foro privilegiado não foi uma outra acho que foi do foro privilegiado não foi uma outra coisa até hoje o negócio está rolando fica esse negócio vai precisar de muita força mas vamos chegar na intervenção Hugo Carvalho aqui botou AGU, TCU é AGU, TCU é bom a história do meu isso aí outro problema atenção o governo está tirando dinheiro dos funcionários públicos aposentados quer seja federal ou do estado aí eu fiquei assim a Ana que faz o meu imposto de renda para vocês terem uma ideia assim rapidinho olha só ano passado eu ainda tinha ganhava uns trocadinhos porque eles me tiram 27 vírgula não sei o que 27 vírgula você vê aí no final das contas vai um dinheirão para eles já vai um dinheirão para eles para os impostos comuns de tudo que você consome essas coisas bom e aí eu consegui um pequeno ano passado você teve 1900 reais de restituição e já tinha pago restituição hoje que eu não tive aumento nenhum mesma situação 4 mil reais 4.600 não teve um aumentinho não mas você não um aumentinho mas também eu tenho que pagar mas também recolheu na fonte aí ele vai pagar esse ano 4.600 reais isso é uma questão central porque eles não atualizam o governo atualiza a tabela do imposto a tabela quer dizer isso aí aí mexe a mão no nosso dinheiro aí eu fico assim quando a nossa igreja quer fazer umas rezas contra a violência violência também é isso camarada não pense que é só atando dando tiro lá existe essa violência também você é assaltado assaltado roubado a light e a mel vão aumentar 21, poucos por cento as contas de luz quem é que teve esse aumento e aí eles vão com menos salário da gente vão com menos dinheiro da gente com base em quem pois é ah não porque não choveu muito e aí os reservatórios e aí não sei o que corrupção o combate é a ela professor não sei se você lembra nem sei como eu vou falar aquilo quem é esse cara esse tal lembra do José Eduardo Cardoso o leite ministro da justiça aquele que defendia a dívida esse pobre coitado que eu nem sei como dizer ele queria ele acha que eu tinha que anistiar o caixa 2 sabe por que tinha que anistiar o caixa 2 porque ele chamou que essa questão é uma questão que é é um histórico no Brasil é cultural no Brasil ah meu Deus eu não posso eu nem como não dá pra só de raiz é é é é como se mais ouveu é é é manter a cultura é é é é é são tradições por que que o avião caiu eu tenho uma explicação sabe por que por causa da gravidade se não tivesse gravidade o avião não caía não é mais ou menos esses bostos estão falando isso não é porra cara não dá corrupção caixa 2 versus propina o senador Aécio Neves disse que um cara que roubou o dinheiro da Petrobras para enriquecer que botou o dinheiro no bolso tem que ir em câmara não quem usou recursos para fazer política é 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 ele não sabe que no fundo eles estão tirando merenda escolar né saúde do povo a saúde os postos os hospitais e dizer assim está fazendo política mas que política política do amigo dele né se fosse uma política política para o bem próprio é é corrupção algo que não pode ser mantido no século 19 a oligarquia fez um milagre a oligarquia fez um milagre onde o Brasil foi o último país independente das Américas a acabar com a escravidão e no século 21 e no século 21 fará outro milagre como de manter a corrupção não sei se assim estou achando isso né eu resolvi até postar algum ensinamento em Messias e Messias nenhum tesouro por mais valioso que seja supera o tesouro da honestidade o meio mais suficiente para avaliação de uma pessoa é o conhecimento do grau do seu espírito e de justiça o homem costuma resignar-se a tudo atribuindo ao destino e desenrolar os acontecimentos mas todos podem mudá-lo de acordo com a sua própria vontade fé é ação fé é ação portanto se a pessoa não consegue pô-lo em prática de nada adiante tal fé é infantil eu não sei se o João João se me corrija porque nós estávamos conversando hoje de manhã não sei se era isso que ele estava querendo falar que ele estava revoltado porque eu estou tocando esse ponto aqui pode ser que seja isso fé é ação e não pô-lo em prática de nada adiante é uma fé infantil porque o João estava preocupado é o seguinte deixa eu ver o João se me corrija aí porque eu vou tentar fazer um esforço de memória aqui ele estava falando assim que o que as pessoas ficam subordinadas aos ministros os ministros ficam falando coisas que assim mais ou menos do tipo assim se as coisas estão acontecendo porque Deus quer assim porque Deus quer assim esse foi o ponto que ele é esse ponto é esse que ele comentou ele está falando várias coisas naquela ocasião eu respondi por ele assim rapidinho disse para ele olha João você está contando a coisa me corrija se eu estiver andando aí mas eu falei para o João essas coisas que ele está contando ele contou várias coisas para mostrar como é que o devoto não tinha condições de pensar porque eles colocam coisas que são verdadeiras mas eu falei sempre é uma verdadeira pela metade né e eu diria assim para simplificar essa história é o seguinte olha vou dizer assim eu já estou de saco cheio de ministro ficar falando coisas e quando ele fala coisas para interpretar para dar sentido nas coisas sabe o que eles estão falando João eles estão restritos à igreja religião nós somos ultra religião então esses pau coitado estão falando coisas de religião está certo o que eles estão falando mas pô é ultra religião cara então nós estamos abordando aqui a questão da política então o político tem que ser enxergado que tem que fazer religião com política tem que fazer tudo isso não o pessoal fica preso aí a resposta que ele vai ficar dando é simplesmente em relação à religião aí o pobre coitado fica ouvindo aquilo aí fica lá resignado bom o Cristiano de Seixados perguntou aqui comentou aqui quando as leis serão feitas para todos os níveis socioeconômicos ou seja clara simples e objetiva roubou vem cana é tá certo ó uma coisa que eu corrupção é um sistema se eu estou se eu me lembro se não é isso porque eu já fico revoltado vamos lá você sabe que são rábulas né rábulas são advogados aquelas coisas aquelas coisas ruins né a ladainha do rábulas transformou a defesa da corrupção em segurança jurídica propal aos quatro ventos que o combate aos divinos recursos públicos olha só aos quatro ventos que o combate aos divinos dos recursos públicos coloca em risco a ordem democrática não é o contrário não conto com apoio entusiáspicas instituições corporativas não bate palma né recebe honorários fabulosos sem questionar a origem defende corruptos como se fossem verdadeiros heróis nacionais uso e abuso das relações nada republicanas com os tribunais superiores de Brasília a construção e todo o arcabouço lítico são utilizados na defesa dos malandros federais estatuais e municipais e os caos líticos exibem orgulhosos seus feitos sem nenhum pudor apresentam nas revistas consumidas em consultórios de médicos dentistas suas casas viagens toda uma vida de luxo e riqueza o sistema tem apoio de toda a corte que cerca a praça dos três poderes são milhares de parasitas que dependem da reprodução do é triste né depende da reprodução da corrupção bom corrupção nunca mais primeiro foi ditadura nunca mais lembra-se do tempo dos militares depois tortura nunca mais tá bom e agora chegou a ver do povo brasileiro dizer corrupção nunca mais eu sei que é difícil um povinho de merda dizer isso escutar isso saber disso basta ver que nos 10 anos de desgoverno de Lula Dilma e Deme 318 mil jovens foram assassinados custando ao país 1,5% do PIB em 3 semanas superando o número de vítimas fatais em todos os atentados terroristas em 5 meses e adivinha quem postar a estatística sim exatamente Norte e Nordeste aí o pessoal diz você conta o nordestino não só não é lá mesmo lá está com voto do Lula onde o Lula PT tem mais votos os 3 estados que mais cresceram em homicídios foi Sergipe Maranhão e Rio Grande do Norte só neste último estado se viu a sua taxa ter um aumento sabe quanto de 232% em 10 anos e esses Lula petistas que dizem serem defensores de minorias a taxa de homicídio entre negros cresceu de 18% e entre não negros caiu 12% olha como eles são bons para as minorias são para falar falação as mulheres negras aumentaram em 22% eu não vou nem calcular os gays também mataram gay para burra as minorias você defende a minoria minoria vai votando deles fica burro para cacete eu não aguento esse pessoal não aguento esse pessoal não quero ficar mais calmo vamos lá corrupção e democracia nunca antes na história de nossa pesquisa a corrupção tinha estado em primeiro lugar na lista de preocupações de um país e não somente isso um terço dos brasileiros manifestaram essa preocupação é muita gente isso foi uma pesquisadora Marta Lagos que falou isso esse problema penetrou no sistema político e o paralisou o que coloca em perigo a sociedade não é a corrupção de alguns isso é importante o que põe e coloca em perigo a sociedade não é a corrupção de alguns é o relaxamento de todos bora relaxado vão aí vão se movimentar ninguém aguenta mais tira essa bunda da cadeira não é não é possível isso os brasileiros são os segundos menos dispostos a apoiar a democracia talvez eles já estão enxergando isso 55% dos brasileiros se disseram dispostos a aceitar um governo não democrático desde que os problemas sejam resolvidos porque com essa democracia não se resolve problema nenhum o descrédito dos sistemas políticos dos partidos das lideranças pensarem apenas seus interesses individuais foi isso que você falou se não me engano e não no bem comum sendo que no Brasil esse percentual calçou sabe o quanto a visão das pessoas 97% 3% devem ser aqueles que apoiam o da Uctem essa porcaria não sei isso aí já está a palavra para aquele lado deve ser pode ser bom o Brasil deixará de ser um país corrupto ele terá um futuro grandioso aí eu faço uma coisa aqui um histórico danado eu vou evitar vou falar só da colônia a colônia foi de 1500 até 1822 depois vai virar o império depois vem a república velha você sabe que o primeiro caso de mistura entre público e privado está impresso na certidão do nascimento do Brasil a carta de Perolás Caminha responsável por relatar a descoberta do novo território de Portugal Caminha aproveitou a missiva para pedir um favor pessoal ao rei Dom Manuel primeiro libertar-se ao gerro da prisão e do degredo da ilha de São Tomé casado com a filha de Caminha Jorge de Osório havia roubado uma igreja e feriu do padre e tem mais coisas aqui a construção de Salvador por exemplo de Salvador para servir como sede da coroa portuguesa nas Américas foi envolta uma série de fortíssimas corrupções estima-se que a obra custou equivalente a um terço da receita do reino e nada além de desvio justificarei o tal gasto aí falo do império tanta coisa bom é muita coisa tá bom no império 1822 1889 no primeiro reinado a marquesa de Santos amante de Dom Pedro I cobrava dinheiro para fazer indicações a cargos públicos o imperador segundo é muita coisa bom república velha 1889 1930 a república velha ficou conhecida pelo voto de Cabreste não preciso falar mais nada nessas coisas república nova aí eu fui relembrando porque aí nessa altura eu já nasci em 1964 nasci em 1944 aí eu fui lembrando a minha vida toda né e desde o meu tempo que eu ia com meu avô no negócio do Lacerdisco eu estava agora no Brasil mas tal e me lembro do suicídio de Getúlio Vargas com 10 anos eu já e eu me lembro que o pessoal falava que era um mar de lama hoje eu vejo com aquilo ali um riachim comparando com o de hoje hoje é um oceano de lama nem é mar de lama é um oceano de lama não é a era JK ficou conhecida com os anos dourado porra o dourado o cara roubaram foi uma desgraça se tornou um dos caras mais ricos regime militar em 1964 em 1985 bom, vocês estão vendo que eu estou dando uma passagem assim rapidinho bom, aí tem várias coisas vocês lembram da Transamazônica a KPM é muita coisa Nova República em 1985 está indo até agora e aí veio um monte de gente começou com o Sarney no assalto ao sistema elétrico depois o Fernando Collor a emenda constitucional o Fernando Henrique para garantir aquela emenda constitucional para poder ser reeleito gastou uma fortuna comprando as pessoas já começou a comprar ali porém negar que foi no governo Lula porque ele não pode tirar esse como é que se diz assim esse mérito Lula, Dilma e Temer foi o seu desbravador se instalou o primato dos ladrões institucionalizando-se a corrupção e consolidou-se a creptocracia ou corrupção como forma de governo é com eles essa porcaria bom e o futuro o Brasil tem grandes extensões de terras férteis e um clima muito favorável para a agricultura sua reserva sua reserva de minérios de valor estratégico são das maiores do planeta e as fontes renováveis de energia colocam o país em posição de vantagem em relação a países de escala comparável em 2016 o PIB foi estimado pelo IBGE em cerca de mais de 6 trilhões de reais o que situava a economia brasileira entre as 8 maiores do mundo no entanto em seu relatório sobre desenvolvimento humano publicado em 2016 o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento colocou o Brasil na 75ª numa lista de 180 países o Brasil fica em posição inferior de países como Sri Lanka Cuba Costa Rica e Malásia quem é mole quem é mais esse negócio da do Afineto vamos crescer o bolo depois a gente divide não é nada disso o Brasil pode ficar térreo mas o povo vai continuar pobre algumas pessoas vão ficar super milionadas isso aí o PT batia a palma não está nada está enriquecendo o cara vai ver mais outros e aí eles veiam e o pobre ele dava lá uma bolsinha família e o cara ficava dependente dele para votar neles o resto da vida logo se esses políticos não forem deletados da governabilidade esqueçam o futuro sem corrupção e progresso esqueçam como deletá-los eis a questão pois empresários militares religiosos educadores entidades sociedade civil povão não amam esse país esse que é o problema com pequena exceção o restante o restante só pensa sabe o que em saqueá-lo qualquer pessoa que tiver uma possibilidade de meter a mão de ganhar algum cargo público de fazer qualquer mamar já vê os negócios dos artistas com aquele reino é todo mundo metendo a mão o Brasil não vai à frente porque o Brasil é um país de ladrões o país tem grande potencial mas os ladrões aqui são imensos imensos se quer notícia boa vai procurar na revistinha infantil o Messias falou assim não se consegue resultados enquanto existir pensamentos impuros com interesse ou proveito próprio ainda que mínimos o objetivo deve ser sempre o bem da nação da sociedade e da humanidade baseado no sentimento de justiça em outras palavras deve ser motivado por intenções sinceras na minha reunião que eu tive de condomínio eu vi ali o único que defendeu justiça fui eu o gestante ficou chico um preço aqui é não, o condomínio não pode ser aumentado é questão econômica econômica que reage o negócio cara, eu não posso nem explicar isso os caras estão tão longe do que eu estou falando que não vê que eu estou defendendo uma questão de justiça isso não existe na vida desse pessoal coxinha moralista ou moralista por resultados? tem muita coisa aqui eu vou botar só diante da evidência e dimensão dos rombos rombos no patrimônio público a questão moral é quase secundária embora seja a causa de todos os prejuízos a justiça é lenta e o fundamental agora é recuperar o dinheiro e impedir que mais seja roubado é moralismo de resultados talvez até eu fique pensando assim já pensou se o cara devolve o dinheiro uma parte do dinheiro ele aí fica livre pode até continuar com o senador quem sabe até pensou? tu rouba mas você sempre o Cristiano falou é assim o cara rouba devolve e aí pronto vai ficar por isso mesmo? mas não revolve tudo não se devolver isso tudo vai ficar na dúvida não estou na dúvida não roubou para cadeia eu nem sei se conseguiu pegar tinha um roubo não estou aqui com a Zé acho que pegaram acho que 500 500 alguma coisa me deu mais o certo mas era muito mais do que aquilo bom geralmente o que o o que essas coisas de investigação conseguem recuperar é muito pouco perto do que as pessoas do barco muito pouco agora estranhamente porque tem uma pesquisa agora recente acho que foi ontem dizendo que o povo quer que o candidato próximos candidatos o item primeiro é que seja honesto colocaram isso como não vai dar para botar ninguém mas na verdade aonde é que está sendo feita essa pesquisa porque no fundo são sempre os mesmos que entram então a gente nunca consegue romper isso então qual é a população efetivamente que está dizendo que tem que ser honesto e a população que vota ou esse meio termo o voto está sendo desviado e não há eu acho que eu chegaria mais na frente a gente trata dessas coisas mas isso é só para te dizer a gente tem que ver onde está a força porque para tirar alguém do poder se a gente acreditar que vai tirar pelo voto aí você tem que acreditar em papai nobel você tem que acreditar na unha eletrônica porque tem uma renovação aí geral de deputado agora presidente sim vai tirar um filão que é o outro federal senador tira o papai e bata o filho então a gente tem as forças são aquelas que a gente já conhece ou você realmente você parte para manifestações e não só manifestações caminhando para uma coisa mais forte ou então uma intervenção militar que também não quer dizer que vai acontecer teve uma qualquer coisa de professores hoje em São Paulo não sei o que foi pois é bom mas é tímido você está falando isso aqui faz parte desse todo aqui eu respondi um agolão ela perguntou como está o Brasil o Brasil em termos de verdade bem e belo oscila nos extremos o belo de natureza continua lindo e maravilhoso já em termos social nem tanto como na parte de saúde educação e segurança esse negócio de ficar pensando em belo quer ver bem social também o bem de alegria e espontaneidade continua no nível bom no entanto no caso de bem a nível altruísta não é muito promissor com a corrupção que impera no país verdade que manifestações pró impeachment da presidente da nação nessa altura que eu escrevi a Lima nem tinha saído ainda vai no caminho da autenticidade mais a de que impeachment é golpe é uma tremenda de uma mentira bem como na política e na economia se vive uma fraude aí a pessoa respondeu obrigado pela explicação gostei bom isso aqui foi a política do Brasil em relação à corrupção agora vamos entrar na questão do povo a questão do povo por que o Brasil não dá certo eu quando comunista eu achei que era a culpa dos burgueses quando me tornei menciano eu achei que a culpa era de todos os integrantes de todas as classes sociais desde que dominavam os poderes que exploravam os trabalhadores que hegemonizavam a cultura bem como os que se deixavam dominar serem explorados e de serem ideologizados pela cultura opressiva opressora ou seja vítima não tem vítima não é um vagabundo também e por que isso acontece pois é um povo que não lê não estuda não valoriza sabedoria não preza o espiritualismo o altruísmo e a gratidão não se pauta por um desejo forte de positividade enfim o Brasil não dá certo porque é um povo que não aspira a um nível espiritual elevado nem a uma cultura paradisíaca neste território só tem gente com raras exceções que não ama esse lugar desde o descobrimento do Brasil com os quais aqui estava de modo possessivo apegado e os que chegaram com os desterrados meio que vieram mais tarde na forma de escravos observe o teme o Lula por exemplo os congressistas os juristas os jornalistas os religiosos os ateus os saudáveis os doentes os ricos os pobres os pacifistas os violentos os filhos da puta de país conhecido são todos sem amor pela pátria por isso que esse país não dá certo apontem-me se for capaz um candidato a presidente da república desse país na nova república que se podia dizer este amo o Brasil quero ver você já está vendo que ele está querendo entrar e a turma que está apoiando ele está todo mundo querendo pegar a bocada cadê onde que eu vou é isso aí até que ponto também não é essa pesquisa não é para ver onde atacar fala que é candidato ah então o povo que é honesto é eu sou honesto eu quero leite ah não eu destruí leite até que ponto você faz uma pesquisa dessa para direcionar o João Carlos fez uma não importa a honestidade do candidato se os candidatos são indicados pelos caciques corruptos que comandam os partidos fora as ondas fraudulentas e a Sônia boa noite é jurei sem ter irajá e o Cristiano então foi o que o senhor acabou de colocar o povo é preguiçoso ler da trabalha roubar é mais fácil o vidro de facilidade bom os três grandes problemas brasileiros dívida pública capitalismo de estado e povinho da nação já botei da nação para ficar bem assim povinho da nação é povinho da nação mesmo danado bom aqui acho que eu vou repetir essas coisas para andar mais rápido mas para você ter uma ideia dívida pública só para ter uma ideia só antes de o golpe de 1964 era de 36 bilhões dívida pública hoje com o nosso Lula com essa turma toda nós já chegamos a 4 trilhões o que se deve fazer é tentar mais uma vez a ditoria dessa dívida mais uma vez foi você que falou né foi tentar mais uma vez no início do século XXI se colheu mais de 6 milhões de assinatura em prol de um presbicito que não foi realizado 6 milhões nem tem bola não tem que tirar esses caras de força eles não tem ligação com o povo eles vivem uma vida a parte são esquizofrenia só entre eles isso já há anos o Eliano Chaves quando foi candidato a presidente da república e o cara com fazenda de leite não sabia quanto custava um litro de leite você tem uma ideia quando o pessoal leva a sério na Finlândia eles prenderam sabe quem banqueiros não quero nem acontecer algum dia isso aqui sobre o capitalismo de Estado capitalismo de Estado hoje em dia pra mim isso aqui é capitalismo de quadrilha só tem quadrilheiros aqui né é o que a gente esse negócio os empresários não sei o que votam e dão dinheiro pra campanha não vou ficar falando só muita coisa todo mundo já sabe disso né bom vamos passando porque senão tem muita coisa aqui isso aqui valeria a pena ler tudo cara mas eu não vou porque senão vai ficar muita coisa sobre o povinho da nação se o país é rico como eu acabei de falar não sei o que então a minha pergunta porque o país é então o que é né a resposta se torna cada vez mais óbvia é duro mas é a pura verdade o pior do Brasil o que o Brasil tem mais de pior é o povo você vai dizer pô mas é é o povo se fosse outro povo ocupando esse lugar aqui isso aqui é pra frente pra mundo as vezes é um uns porcariazinhos assim e não é nada de nível alto não vem daquele estrangeiro lá vem italiano vem um japonês vem não sei o que você vê que já desenvolve as coisas pra boa né os alemães vai lá na parte sul aí você vê que o negócio começa a desenvolver só por isso cara bota um povo às vezes é melhor até ele ser acho que seria até bom se a gente conseguisse se tivesse um povo aí querendo vir aqui pra dominar pra governar isso aqui recolonizar recolonizar é porque do jeito que esse porcariaz são agora a gente fica querendo contar vantagem não o povo não sei o que tudo tudo historinha historinha nada disso não a minoria de maus brasileiros está fazendo valer seus interesses há cinco séculos e os bons estão apenas assistindo passivamente a destruição do que haveria de ser a principal potência do planeta e se essa suposta maioria do bem está apenas assistindo então ela também não é tão boa assim ela está assistindo porque eu estou dizendo que eles são bons são bons são porcaria também entendeu então os maus não são porcaria e os bons também são porcaria então nada presta é preguiçosa o Cristiano falou indiferente covarde acomodada impotente incapaz de fazer valer seus valores se a maioria dos brasileiros não é o que acreditamos seja onde estão os bons onde estão os honestos capacitados os homens e mulheres públicos e anônimos capazes de mudar esse país onde estão é por isso que mantemos o nosso povo por isso que se mantém o povo ignorante eu obrigo a votar ainda para fingir que somos uma democracia isso aqui tem muita coisa você vê esse é um texto enorme não vou só vendo só uns pedaços a cada reflexão e a cada questionamento nos dão conta que definitivamente o brasileiro não é bom não é acolhedor não é amigo não é parceiro não é legal como foi dito durante décadas criamos mais uma das tantas mentiras que se tornaram verdade no nosso país afinal somos país dos valores invertidos onde o errado é o certo e o certo é o otário não aceitamos crítica não temos autocrítica e para nós justos é aquilo que nos faz bem que nos dá vantagem em tudo é além dos restos de fato não gostamos do povo brasileiro é duro mas não gostamos do povo brasileiro não gostamos do porno funk do porno chaxé do porno forró das novelas da religiosidade bitolada da sujeira das estradas buracadas dos areoportos obsoletos dos mortos nos corredores dos hospitais de cheiro de xixi nos centros da nossa cidade do transporte público inexistente do banco seu justo criminoso dos pobres seu coitadismo dos ricos e sua ostentação provinciana dos traficantes dos bispos e suas inserções fiscais dos parlamentares mais caros do mundo dos políticos e suas falácias dos partidos e suas quadrindas do machismo das marias chuteiras dos caçadores de holofotes eu vou apoiar fora o pior de tudo é que somos um deles temos provavelmente muitos dos defeitos que criticamos no nosso conterrâneo mas ao menos tentamos conhecê-los e combater alguns tentarão justificar que outros povos são assim que fulano e beltrano também tem os membros defeio como se isso fizesse em nós um povo menos primitivo tentarão comparar o Brasil ao Sudão e dizer que estamos bem outros nos amaldiçarão como se isso se tornasse mais brasileiro outros em sua inocência dirão que temos praias lindas mulheres bonitas rios e florestas como se a obra da natureza fosse mérito do homem pô é o mérito da mão aquilo ali já deu pô foi dado pô é com o mérito brasileiro né mas a verdade é que se o brasileiro não fosse o que acabamos de dizer o Brasil não seria o que é pense nisso e para quem ainda pede um exemplo dá um exemplo aí tá bom o centro acadêmico as faculdades de direito da USP protocolou 270 mil assinaturas contra a indicação no caso lá não lembro do Alexandre Moraes para a vaga no Supremo Tribunal Federal aí nós perguntamos onde estava esse centro acadêmico quando a indicação do diastófilo advogado PT sem notório saber jurídico reprovado duas vezes em concurso para juiz sem consulta e julgado com condenação em primeira instância por impoblidade administrativa se esse 270 mil assinaturas de advogado fosse consciente mas não porque que eles fazem bom é muita coisa mas vamos lá vocês vão ver o povinho de bosta que eu vou botar se a piada todo mundo já conhece aí eu é claro que tem brasileiro não entendendo nada também não entende a piada você conta a piada o cara fica sério quando eu não sei não sabe não entendeu nada pede até para a gente explicar aí já é mais complicado tem até os que a entendem mas não gostam por quê? porque vamos ao teste para ver se ele é ou não é um povinho inútil e imprestável teme não quer sair do poder e pensa que através das reformas impopulares e agradáveis aos poderosos como a reforma da previdência etc aí o mercado fica nervoso quando não tem reforma providência pô, quem que está governando esse país é o mercado não é? pensei que vai ficar na presidência da república pergunto fazendo a república o povo não quer porque o povo continua deixando de fazer outra pergunta se ele faz quem vai lucrar com isso fora o mercado não sabe hein? é o Lula o PT que vai dizer que no seu tempo de governo isso não acontecia consequência em 2000 quando alguns meses atrás escrevi apostagem fora Temer e Lula era para não deixar chegar nessa situação o fracasso de Temer e seu sucesso do Lula por isso que a curto prazo em relação ao político estou adotando três táticas ajudaram a evitar que Lula retorne como presidente defender uma nova constituinte com uma assembleia eleita pelo povo embora a gente não acredite muito nesse povinho de merda mas pelo menos o outro você já tem certeza que vai fazer o povinho de merda vai se confundir vai acabar fazendo a mesma coisa talvez que eleição seja por voto capacitário eu já vim batindo muito tempo o pessoal não quero saber de voto como é voto universal cada um tem um voto valendo como o cara que se empenha quer saber muito mais do que coisa tem que ter peso valor se a pessoa se dedicou mais a querer saber o que é ser um cidadão tem que ter um peso maior aquele boçal que não se meteu deixa ele dar um votinho ali 0,00 alguma coisa um peso 0,00 alguma coisa não tinha nem que votar mas ele é capaz de querer votar porque o cabrejo vai dizer lá que ele tem que votar vai valer 0,00000000000 eu ia ficar a noite toda falando aqui isso aqui bota 1% 1% muita coisa e aí tem isso também da parte a pessoa procura alguém honesto honesto já basta para ser pessoa não procura alguém capaz alguém informado não não honesto o cara é honesto é honestino por exemplo sou honestino essa pesquisa foi interessante que mesmo a população pede que seja honesto mesmo que vá contra os seus princípios os seus ideais como o futuro político do país então não importa se é de direita ou de esquerda então tem que ser honesto é impressionante a pesquisa vai embora tem honesti se eu mas é mas é mas é legal eu queria que ser a base já de tudo não precisaria ser o principal fundamento mas no entanto também não acredito não importa nenhum bom vamos a mais uns testes para o povoinho de merda vamos lá olha só o que acho da existência daqueles que querem um partido para chamar de seu o país já tem 35 legendas é um recorde mundial desde agosto do ano passado a cada 10 dias a justiça eleitoral recebeu um pedido de registro para um novo partido político hoje há 57 deles à espera de autorização para funcionar vou fazer uma vista isso daí é uma maquiagem claro os caras estão criando novas 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 legendas as pessoas estão migrando das legendas queimadas para essas novas legendas e vão aparecer que está a um zero quilômetro na polícia olha o nome vou dar o nome de alguns dessa lista não é assim partidos animais porra peraí nós estamos com gente partidos animais não estou de brincadeira não olha só parece até parece piada mas não partidos indígenas da acessibilidade dos estudantes dos afros brasileiros dos patriotas dos servidores públicos dos trabalhadores da iniciativa privada dos piratas dos esportes corintianos da consciência democrática e do cidadão comum Cristiano profecia de Geisel 74 79 se a vontade do povo brasileiro promoverei a abertura política no Brasil mas chegará um tempo que o povo sentirá saudades da ditadura militar Cristiano citou o que acha de se ter mais de 40 mil pessoas com foro privilegiado o que vocês acham disso 40 mil pessoas com foro privilegiado o que acha de dezembro do ano passado o juiz Sérgio Moro ter condenado Genu a 8 anos e 8 meses de prisão por corrupção e associação criminosa no esquema da Petrobras e ontem a segunda turma do Sérgio do Supremo Tribunal Federal ter libertado 3 votos a favor e 2 contra adivinha quem são os votos de uma 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 após isso tudo eu botei várias coisas então salia algumas coisas então após isso tudo parece que estou escutando os demais países dizer como somos privilegiados com essas nossas pequenas calamidades naturais pobre do Brasil com essa calamidade social de ter no seu ser esse povinho de bosta para uns ou de merda para outros ou até de coitadinho de vítima para alguns otários agora vamos ver o CC em ACC é isso aí é estou falando assim o pessoal vai pensar que é código civil que é ciência da computação né ou simplesmente CC com cheiro de suor mas nada disso não então vamos lá o que é a 60 é vamos lá olha só ao ler no jornal tudo conspira para o apobre grande desonra pública degradação social tararau deixando imperfeição o chefe vou falando uma porção de coisa aqui acho que não vale nem a pena aí o Rui Barbosa chamei Rui Barbosa olha só é porque tudo isso que eu falei aqui foi o Rui Barbosa que disse disse pô caramba o Rui Barbosa falou isso aqui só que ele tinha uma linguagem que a gente tinha que por isso que eu fui botando entre o parênteses tudo conspira para o apobre pô nem não dá essa marca o que é o apobre o apobre aí eu botei grande desonra pública degradação social vergonha bexame deste país a imperfeição das reis a denegenação das instituições e a versatilidade o chefe da nação do estado prevarica o ministro usurpa o que mais coisa aqui bom aí não é por aí você vai ouvindo ele falar aqui a polícia prende recruta e processa a magistratura hesita o escrutínio aí vai por aí quer dizer vai mostrando que ele já naquele tempo parecia que estava fazendo por que porque no fundo na essência o povo é o mesmo é isso que é porcaria né aí pessoal não nós somos simpáticos não somos não sei o que mas muitas coisas que a gente tem estudado tem lido de ensinamento de mestrução às vezes a mestrução não está contextualizando numa determinada época do Japão muito passado para trás e a gente se vê parecendo que está falando nos dias de hoje diz para mim mesmo diz para mim mesmo nunca li algo tão atual no entanto foi escrito em 15 de maio de 1969 no jornal radical polistano que teve entre seu redator e Rui Barbosa João Labuco este ignorante estes ignorantes como Lula e Tema desconhecem o ensinamento do mestrução o homem mau é ignorante aí eu mau é ignorante o indivíduo comete o mal e sacrifica o próprio para satisfazer as suas próprias todavia o povo já sabe que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o supremo condenar e Moro perdoar então vem a pergunta como o CC CC quer dizer combate a corrupção deve ser feita em ACC cultura da corrupção existe uma cultura da corrupção então como se combater essa corrupção aí eu falo aqui é muito fácil ter ideia assim olha bem cultura da corrupção depois combate da corrupção eu vou falando tudo só para dar uma ideia do combate da corrupção foi assim uma revista de exame foi fazendo perguntas e foram se respondendo essas coisas e uma resposta foi cada cidadão passa a ser o juiz do próprio caso cada um começa a sentir com poder para julgar quando a corrupção pode ou não ser justificada tudo claro em nome de uma suposta causa nova esse fenômeno que faz um país mergulhar na corrupção é também o que acaba enfraquecendo a confiança nos governos e até no processo democrático tem muita coisinha tem muita coisinha assim tem muita coisa acho que é melhor a gente passar isso aqui bom no Brasil no Brasil o Brasil a prevenção vem depois do desastre é interessante como é que depois do desastre é que vem prevenção desastre quer ver o que o nosso povinho adora quer ver ele ficar feliz é ficar falando de acidente desgraça e fracasso isso dá um status de vítima espetacular me adora isso até diz pô isso que eu estou vendo uma novela aí isso aconteceu comigo aconteceu comigo também é gosta gosta de ser vítima você vê na eleição de 2018 o que a gente o que a gente esperava para fazer uma prevenção todo mundo esperava o que? três situações primeiro candidato de alto nível e não oferecimento do costumeiro lixo humano para o executivo e o legislativo e consequentemente para o judiciário nós queremos gente não esse lixo segundo o povo saber votar isso aí é muito difícil isso aí é as unas não serem fraudadas se nós tivéssemos essas três coisas o povo sabendo votar a unas legal e ter bons candidatos acabou o descaramento na política e na segurança e a inércia do povo eu botei assim tinha que acontecer a tolerância zero quem rouba um ovo rouba um boi é na teoria das janelas quebradas isso aqui eu tenho que explicar uma coisa mais ou menos assim o cara botou botou um carro com janelas quebradas num local assim mais pobre depois botou no lugar rico faz a comparação no rico demorou muito mais isso aí no momento que você quebrou as janelas aí o pessoal começou a tirar coisa do carro bom povo brasileiro ou povo brasileiro mas peraí a questão do exemplo lá no carro que você deu quer dizer os dois roubaram roubaram levou mais tempo mais roubado a essência foi roubo é mas também depende do país se você estiver em outro país mais tem países que não já principalmente aqueles lá de cima aqueles lá de cima são esses estão em outro padrão a gente aqui aqui não a gente aqui é ladrão é um país de ladrão bom uma das dificuldades do conceito de populismo está em definir o que é o povo o que é povo e aí foi aí que eu cheguei à conclusão que pelos votos de 2014 eu acho que a gente poderista e marca no Brasil de hoje tem pelo menos dois povos do norte e do sul sudeste centro-oeste está dando impressão que são dois povos nós não temos um povo só o povo no norte nordeste quer o pernambucano Lula se não for possível que venha Ciro Gomes que é praticamente lá uma outra possibilidade é de Marina Silva nascido no Acre então para a gente ter uma ideia assim como é que está como é que está como é que está acontecendo o Brasil se a gente não der um se a gente não fizer um encontro desses dois povos para isso precisava ter um candidato realmente que unificasse isso aí mas está difícil mas e o segundo povo de cima você colocou o Brasil Gomes e Marina mostra que atualmente é o Bolsonaro não sei onde é o Alvo Alckmin esses caras Chuchu já tentaram esse que é o povinho é muito triste bom povinho no mundo político não verá nenhuma solução ei povinho de merda corre pois o mundo político não virá nada solução nenhuma foi o próprio sistema político partidário que criou esse monstro despedioso os políticos nesse episódio não são uma solução e sim uma parte substancial do problema se dependerem eles o atraso se eterniza sempre que apertar vão dizer pendure que aqui eu venho contando a história do pendure como antigamente era o problema do Brasil não é apenas os políticos empresários eu vou falando assim bom Brasil eu deixo de ser idiota se isso é possível lá vou eu tenho muitas paz estou passando assim rapidinho para a gente ter uma uma ideia é porque é tão triste que a gente fica pensando assim a gente fala do foro privilegiado mas se você perguntar acho que a Grêmio Bahia da Nação não sabe nem o que foi o foro privilegiado vai ficar difícil assim não dá é muito muita idiotice muita a quem aí vem para e tal vou passando a coisa aqui para a gente mais rápido bom todo mundo sabe que o problema é um analfabeto político esse aí que é o que até pessoas eu estava conversando com o João tem pessoas que dizem assim não quer saber de política não sei o que claro como é que você vai fazer porque o cara pensa ele pensa assim que política se restringe a eleição sendo política restrita a eleição ele pensa que não estão os candidatos a roubadeira não sei o que pronto aí não quer saber nada disso mas peraí rapaz só fazer pergunta aí tá bom qual sistema que você prefere qual a forma que você prefere de governo o sistema não sei o que a forma de governo o cara não sabe nada entendeu o cara não tem ideia dessas coisas todas a história que eu estava contando da colônia não sei o que como é que o nosso povo está as figuras que não tem a gente tem que começar a pensar assim tem que conhecer a política tem que conhecer teoricamente a política para você saber que as coisas poderiam ser diferentes daqui a pouco a gente vai falar sobre a a situação do lá da da Suécia como é que é o nome esqueci agora porque tem democracia direta eu vou citar aqui um exemplo que nesse país é democracia direta o pessoal se reúne e vai e aponta lá na hora decide as coisas entendeu mas tem uma representatividade eu acho que a Suécia tem uma representatividade eles lá discutem e definem eu não sei se o João aqui ó o que está acontecendo no Brasil a vontade de Deus não se precisa fazer nada isso aí não sei se é aí não sei se ele está vem a nota de falecimento do Brasil né e aí eu falo umas coisas que vai deixar mais gente por conta para a gente mas não tem importância porque que eu botei aqui os dois grandes problemas do Brasil eu falei várias coisas mas vamos lá primeiro estamos realizados na cultura africana indígena que não tem ambição em prosperar você vai dizer pô está falando coisa aí que não é verdade não sei o que isso nunca vai mudar não adianta nem tentar somos um povo não muito ativo e nem muito conhecedor para o naturezo os portugueses já relatavam isso desde a época do império não é coincidência que as melhores cidades do país são as mais próximas da cultura europeia a verdade força de um país o brasileiro não gosta de estudar não gosta de criar não pensa em fazer cursos que venham ter uma importância significativa né você vê que ninguém quer saber de engenharia matemática é um horror né então o pessoal quer ficar quer ter até um título universitário mas para que não tem a ver com a produtividade com a tecnologia também tem que haver isso né então o Brasil fica com um banco de gente que não é produtiva fica se criando mas sabe o que é qual é a reclamação chegaram lá já estavam botando comércio na praça lá da Vila Química comércio na praça aí foram lá tiraram aquele comércio aí as pessoas mas eu estou vivendo disso é mas é tudo assim estão vivendo de fazer bolinho fazer salgadinho não sei o que pô peraí o Brasil é que país é esse por mais que você pense num consumo desse aí tá você vê lá uma meia dúzia de pastéis não sei o que pro seu fulano o seu fulano o Brasil é prazer tem que ter produtos inclusive pra interior pra mandar pra fora você vai mandar pastel pra fora entendeu é assim que nós estamos quer dizer uma um país que indústria cada vez caindo mais e começa vai dizer tá caindo também tá fechando aqui toda essa coisa vai fechando tudo que tem um comércio do como é que chama isso do do cara por conta própria não lembro autônomo mas tem outras palavras que eles usam pra isso aí começa assim essa natureza então quais são as saídas uma delas é aquilo que eu acho é a gente ser invadido com uma potência estrangeira mas pode esquecer isso ninguém quer ter essa porcaria vai ser um problema sério pra dar isso aqui isso era pra dar um choque cultural nas pessoas segundo em termos mais espirituais quando houver uma ordem mundial segundo o Messias a gente chama como presidência moeda única se for por esse caminho teria uma presença um pessoal preocupado com o mundo todo aí ele ia se preocupar com o Brasil porque se você olhar o Brasil ele ia gozar nem os Estados Unidos quer saber dessa porcaria o Brasil é assim a gente já conversou da outra vez sobre isso missão a questão da agricultura porque o Brasil é os recursos que pode alimentar o mundo e outro dia a gente viu o negócio da água a água dá pra abastecer o mundo um absurdo de anos são dois é afíferos tem o Guarani e agora tem um outro aqui em cima no é incrível e é todo do Brasil esse outro porque esse o Guarani ele é Paraguai Argentina tem divide ali bom nós falamos de corrupção falamos de do povo agora a questão de entrar na democracia e ditadura devemos ser uma questão do horário oito e meio oito e meio acho que eu falei é porque o o Flávio está com o carro parado ali bom então não sei o tempo também não sei o tempo das pessoas é já tem uma hora e meia uma hora são oito e meio oito e meio oito e meio bom vou tentar passar o mais rápido possível escolhe um um topo como é que se diz uma apostagem para comentar uma conclusão é democracia é porque você lembra que eu falei que são sete coisas né e a gente que está vamos enxergar a metade vamos barrer dois mais três e aí a gente vai saindo é pena que a gente fala no Brasil onde nós estamos falando corrupção desse povinho né agora vai entrar democracia e ditadura e ainda além disso você vê democracia e ditadura mas para chegar a metade disso aqui nós temos que tratar ainda das crises e saídas aí é que depois vem a outra metade manifestação e eleição intervenção militar desobediência política e religiosa ou seja deixa eu ficar mais à vontade aqui porque é assim né é assim né é pode ser olha só pessoal bom vocês eu cheguei aqui eu estava no bagaço você deve estar é bagaço porque até agora o médico estava falando colocando a questão se eu não estava entupido então realmente é um a situação é assim se você hoje o tempo para mim ficar esperando fazer botão na capaça é ruim porque não é um tempo que eu vou ter vou estar mais sofrendo do que mas é gozado quando eu entro na ação a coisa fica bem melhor eu não posso ficar parado entendeu vou lá na casa do Juliano Nova vamos gravar três horas da manhã vamos voltar no assunto olha só pessoal eu quando estava lendo você depois me interrompe fazendo pergunta quando eu estava assim dando umas piadas eu tinha escrito organizando você vê que você vê que a diferença vocês que leram aí tem visto a diferença do tijolão para o que agora está fazendo agora está tudo organizado no seu prateio da corrupção está fazendo uma cacera ou por aí afora eu vi assim primeiro eu tenho uma visão do que seja política do ponto de vista do Messias então eu pego a ideia de ética de justiça de governo então eu vejo como é que o Messias Sama fala como é que deveria ser essas coisas então eu pego a ideia do século todo puxa podia ser assim podia ser assim aí depois ao escrever a formação de comunhão que nós começamos em novembro de 2015 aí eu fui fazendo e fui fazendo por volumes quando chegava a quase duzentas páginas cento e poucas aí eu transformava num volume mas naquele volume constava não é só política sobre esses tópicos todo Deus mundo homem economia paraíso saúde prosperidade e depois o que eu estou fazendo agora? estou catando para cada tema cato agora estou catando política porque a política é o maior deles todos então essas quinhentas e poucas folhas quando eu fui lendo assim puxa uma pessoa teria pelo menos um retrato do que foi esse Brasil de hoje desses últimos anos dois, três anos atrás desses três anos como poderia porque não só pega um aspecto meio histórico porque você vê que eu estou tratando de coisas atualíssimas porque era isso que eu falava as coisas atuais quem não sabe a corrupção até hoje é o pessoal que a primeira coisa para o debate é a corrupção agora a questão do povo a questão da democracia e da ditadura a questão das crises de saídas brasileiras depois a intervenção militar que está na boca do povo tem até a proposta da desobediência civil bom e tem a questão do Estado e quando eu fui lendo isso é só a parte do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro porque a outra do mundo acho que nós temos uma panada desses blocos globalistas que existem tanto é que uma das coisas que eu não quis realçar muito mas é a gente está na esfera de um dos blocos então será que a gente vai sair algum dia dessa esfera para entrar na outra eles vão deixar sair e tal mas o que eu notei no fundo é assim como como seria rico se as pessoas fossem lendo e a gente depois viesse debatendo que é o caso que eu não consigo fazer aqui mas se muita gente lê pelo menos se com essa conversa que mostra e olhar eu botei a política no mundo para a pessoa ver para sentir se vale a pena então se as pessoas começarem a sentir que isso vale a pena que isso tirar essa ideia derrotista de que política não interessa que é coisa não tem que conhecer da política e você vê que eu não sei o quanto mas na hora que a gente se depara com a corrupção que a gente traz aqui um pouco se não abre um pouco o horizonte da gente esse negócio da democracia vai ser bom ter uma ideia que democracia que a gente está falando ditadura vale a pena ter ditadura não vale temos que discutir as crises e saídas quais são as saídas para as crises que crise é essa entendeu então a gente procurar eu sinto assim uma pena que as pessoas não busquem isso não procurem isso porque eu estou tentando oferecer uma coisa que é muito difícil alguma pessoa encontrar você pode até em livraria você pode tentar o que você quiser por aí você não vai encontrar quando você encontra uma pessoa que você gosta você escreve uma vez no jornal uma vez por semana e quando escreve uma vez por semana eu aqui se você botar eu fiz a conta isso dá uma postagem uma postagem por semana cerca de quase duas folhas só sobre a política se você botar tudo junto é uma multidão mas sobre a política a pessoa teria sim como se fosse se você escrevesse um jornal estaria escrevendo uma folha e meia eu não consigo um jornal escrever uma folha e meia vai botar em seu lado mas você vê então eu estou oferecendo uma possibilidade uma reflexão tudo aquilo que você leu reflexão para a pessoa botar então eu ao mesmo tempo que eu sinto uma pena porque eu não consigo não consigo fazer com que as pessoas às vezes não tem debate mas a pessoa lê você posta no Facebook e você não está debatendo mas de alguma forma você está influenciando às vezes você não está vendo esse resultado medido feedback mas você está fazendo a sua parte exatamente mas eu tenho uma outra coisa que eu penso eu penso eu penso uma outra coisa também sabe o que acontece às vezes você falando porque os caras são tão preguiçosos de ler porque às vezes é claro que ele vai reclamar também porque a gente gasta um tempo está uma hora e meia nessa porcaria não consegue mudar o cara é muita coisa é muita coisa porque é muita coisa mesmo você vê que eu fui pulando as coisas você vê que falei falei esse troço todo você vê quantas coisas eu fui pulando então nós estamos fica muito corrida também é muito isso aqui era um curso numa das partes uma das partes que você fez não sei se essa palavra que eu estou usando agora esse finalzinho é para dizer assim tipo tentar garimpar tentar garimpar se você gosta se você tem outras pessoas você pode envolver envolve aí porque é muito difícil você não vai infelizmente por exemplo você olha que estou dizendo alguma mentira infelizmente é muito difícil você encontrar uma conversa desse nível te dar um retrato então se o cara entrar pegar essa política em termos de destrução nossa senhora ganhar uma visão de política porque se o cara tem uma coisa que o cara ganhar uma ideia de política ele não pode deixar de ter dentro dele se ele for político ou não na política ter ideia de ética e de justiça isso que vai pegando o problema são duas coisas que não existem então a questão é uma olhada puxa na política tem que ter ética e justiça não é só governabilidade o pessoal fica falando de governo não é tudo bem já o governo é uma porcaria imagina não é vocês querem fazer alguma pergunta tem mais alguém que quer fazer pergunta não eu me senti desde que participou é que bom bom pessoal olha aí vamos fazer o seguinte eu já não sei como dizer se a gente for dar continuidade disso a gente vai anunciar para vocês isso tá bom até logo obrigado boa noite boa noite